O primeiro projeto de lei, enviado pelo governo do Estado, autoriza o Poder Executivo a renegociar a dívida firmada com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. O texto está na Assembleia em regime de urgência. Os deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça debateram sobre a matéria. E o líder do governo, Ana Casa, Darcy de Matos, do PSD, defendeu o texto e explicou aos parlamentares a importância do projeto. Em seguida, a proposta foi aprovada, com voto contrário de Dirceu Dresch, do PT. O projeto de alongamento da dívida, vamos economizar em torno de 6 bilhões de reais por ano. E é uma exigência do governo federal para que a gente possa renegociar a dívida. E o governo, em contrapartida, exige que sejam congelados os gastos com as secretarias e os poderes, com a média dos gastos de 2015, 2016 ou 2016, e a mudança do indexador que passa a ser a inflação, IPCA. Então, é um projeto importante. Em tempos de crise, nós temos que fazer economia, efetivamente, e julgar o dinheiro mais nas áreas que estão mais carentes, como é o caso, por exemplo, da saúde e da segurança pública. O colegiado também discutiu sobre a proposta de emenda à Constituição que torna impositiva a execução de emendas parlamentares individuais. A PEC estabelece um valor limite para essas emendas, de até 1% da receita líquida do Poder Executivo. Sendo aprovada pelo parlamento, vai funcionar da seguinte forma. A estimativa de receita para 2017 era de 14 bilhões de reais. Sendo assim, 147 milhões seriam destinados às emendas parlamentares. O valor seria dividido entre os 40 deputados, resultando em pouco mais de 3 milhões e meio, para que cada um pudesse fazer a indicação das emendas impositivas. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora será enviada para análise na Comissão de Finanças. Na verdade, esse projeto apenas serve para regulamentar algo que a Casa já tomou em termos de decisão de alteração à Constituição do Estado, permitindo que os deputados possam fazer emendas individuais naquilo que eles entendem ser importante para investimentos em Santa Catarina. Agora, essa matéria vai para a Comissão de Finanças, que cabe a ela fazer análise da questão de mérito, ou seja, se a forma está correta, se é desta forma que os deputados entendem ser importante agir nesse processo. Mas aqui na Comissão nós fizemos análise constitucional, porque nós já fizemos uma modificação da Constituição do Estado e esse projeto é importante que ele tramite.